Olá, bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo! Tô vindo hoje de novo, assim com o cabelo super sujinho, sem lavar, raiz encebada pra mostrar pra vocês o que? Mais uma aplicação de máscara. Gente, hoje vai ser essa aqui, a Liss Unlimited Pro Keratin da L'Oreal Professionnel. Eu já fiz resenha dela um tempo atrás, mas isso foi antes de usar o Tioglicolato e como muita coisa mudou no meu cabelo, muitos resultados, muita opinião minha também mudou nesse meio tempo eu resolvi fazer essa nova resenha mostrando inclusive a aplicação pra vocês, né? Eu comecei a fazer essa aplicação aqui no vídeo a pedidos, né? E como as pessoas gostaram, estão pedindo pra eu fazer mais vídeos assim então eu vou fazer sempre que possível esse tipo de resenha, mostrando já a aplicação pra vocês. Gente, a Liss Unlimited, vou mostrar aqui pra vocês a consistência dela ó, ela dá pra virar assim, mas eu sempre viro com medo, né? Ela é manteiguinha, o cheiro é delicioso. É um cheirinho de perfume que é inclusive o mesmo cheirinho do Livingo. Eu como eu tô com o cabelo sujo, eu vou lá aplicar o shampoo, lavar essa raiz aqui que já tá passando da hora daqui a pouquinho eu volto pra mostrar a aplicação aqui pra vocês. Tchau, tchau! Até daqui a pouco! Oi, bonequinhas! Voltei! Usei inclusive o shampoo da própria linha, Liss Unlimited, pra lavar meu cabelo hoje. Ele é um shampoo bem suave, tá? E já deixou meu cabelo bem soltinho. E esse shampoo é tão suave que eu sinto que eu tenho que aplicar ele três vezes pra sentir o cabelo bem limpinho, viu? O cheirinho é uma delícia, gente. É o mesmo cheiro da máscara. Já tô aqui toda feliz por causa do cheiro. Bom, vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês como ele já ajuda a deixar o cabelo bem soltinho. É porque eu tive que lavar jogando o cabelo pra frente, né, gente? Já tô toda maquiada pra não estragar a maquiagem, eu não ia entrar no banho. Então não é uma aplicação de shampoo como eu faria normalmente entrando no banho, né? Aí o cabelo fica meio balançado mesmo, né? Ele já tá bem soltinho, mesmo antes da aplicação da máscara. Eu acho isso bem legal e muitas vezes até importante, né? Especialmente quem tem cabelo fininho, que tem essa propensão à quebra, como é o meu caso. Vamos lá, vou pegar aqui a máscara que eu já mostrei pra vocês. Ó, bem grossinha. Eu vou pegar essa quantidade aqui. Vamos ver se vai ser suficiente ou se eu vou precisar mais. Bom, o cabelo já tava bem soltinho, né? Mas aí a gente encosta a máscara e já dá uma emolência a mais, gente. Ó. Acho que foi mais do que suficiente aquela quantidade, viu? Vou até fechar aqui o pote, que eu não gosto de deixar o pote aberto muito tempo, não. Bom, gente, foi mais do que suficiente essa quantidade. O cabelo já tá bem soltinho. Na verdade, já tava só com o shampoo. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, tanto nos shampoos da L'Oreal, quanto nos shampoos da Kerastase. Que você já sente o cabelo bem condicionado, sabe? Prontinho pra receber a máscara. Então, às vezes, se a máscara não for do tipo que desmaia, que na verdade é o caso dessa, né? Que desmaia. Mas se não for assim, o shampoo já ajuda muito, sabe? Aí não tem aquela quebra pra enluvar, pra aplicar a máscara. Vamos lá, gente. Então, o conselho de aplicação é de deixar de 3 a 5 minutos, tá? Essa máscara. Bom, gente, eu tinha feito a primeira resenha sobre ela, falando que ela seria uma máscara mais hidratante. Ela é uma máscara de efeito global. O que isso quer dizer? Que ela tem ativos tanto de reconstrução, quanto de nutrição, quanto de hidratação. No meu cabelo, realmente, antes da química, o que eu mais enxergava nela era hidratação. Inclusive, era a máscara da L'Oreal que eu menos gostava. Não chego a dizer que eu desgostava, tá, gente? Porque eu gostava dela. Não desgostava, não. Mas era a máscara que eu menos tinha visto efeito antes da química, mas que depois da química eu consegui ver essa nutrição, que muita gente encaixa ela no cronograma, como nutrição. Mas no meu cabelo, onde está a química, eu não consegui enxergar. Agora, depois da química, eu consegui enxergar esse poder de nutrição dela. Mas eu deixo esse alerta que ela tem também a Prokeratin. Ela tem aminoácidos, tem proteína hidrolisada também. Então, ela tem ativos de reconstrução. Se você quer usá-la como nutrição no seu cronograma, tudo bem, mas use-a em dias bem distantes de dia de reconstrução, pra acabar não tendo excesso. A menos que o seu cabelo esteja realmente muito danificado. Aí, tudo bem. Aí, não tem problema. Mas se o seu cabelo não é tão danificado assim, você usa máscaras em outros dias, pra nutrição, pra hidratação, que já tem ativos de reconstrutores também, o seu cabelo vai começar a reclamar de excesso de ativos de reconstrução. Especialmente se você usar no dia de reconstrução, máscaras mais potentes. Então, a gente tem que ter um bom senso aí, gente, de espaçar bem os dias. Saber que usou uma máscara que tem ativos de reconstrutores no dia e o cabelo já não tá precisando assim tanto de reconstrução, dá um tempinho pra fazer a reconstrução. Não precisa ir correndo fazer, não. A gente não tem que adequar o nosso cabelo ao cronograma, e sim adequar o cronograma ao nosso cabelo. Então, eu vou deixar a máscara aqui cinco minutinhos. Daqui a pouquinho eu volto mostrando o meu cabelo já finalizado pra vocês, tá? E falo sobre os ingredientes dessa máscara maravilhosa da L'Oreal. Esse é o resultado do meu cabelo já seco. ó, já finalizado. Usei o Levin Absolute Repair Cortex Lipidium, né, que já saiu de linha, mas eu gosto bastante dele, ainda tenho aqui, que é um Levin que eu gosto, mas eu acho que não altera tanto o resultado. Vocês podem ver, gente, o meu cabelo, ele é ondulado 2A, 2B, tá? Teve a questão do tio glicolato, que na verdade nem chegou a alisar muito o meu cabelo. E com essa máscara aqui, eu uso a escova secadora, mas eu não uso nem sequer na temperatura máxima. E o cabelo fica bem liso. Eu também nem sequer separo o meu cabelo em mechas pra finalizar, porque eu gosto dele um pouco ondulado mesmo, sabe? Então eu não faço questão de escovar o meu cabelo direitinho. Vocês podem ver que ele fica mais liso do que o que fica normalmente, né? Quando eu uso muitas outras máscaras, que eu até gosto bastante, mas senti sim que essa máscara aqui chegou, inclusive, a deixar o meu cabelo mais liso. E, gente, esse resultado é totalmente diferente do resultado que eu tinha antes da química. Antes da química, essa máscara mais se assemelhava a uma máscara de hidratação mesmo. Meu cabelo ficava quase nuvem, não chegava a ficar nuvem, mas ficava quase nuvem. Não tinha esse efeito, assim, de deixar os fios, assim, mais tão alinhados. Vocês podem ver, tá sem frizz, meu cabelo tem bastante frizz, porque ele é bastante quebrado, né? Finalizei a escova desse jeito que eu faço, não é que não é uma escova perfeita pra deixar o cabelo liso. E mesmo assim ele ficou bem liso, ou seja, é uma máscara bem potente. E agora sim eu consigo ver bastante da nutrição dessa máscara aqui, né? E ela passou da máscara que eu menos gostava pra máscara que hoje eu mais gosto, da L'Oreal. Fazendo spoiler, já que ainda vai sair o vídeo, né, com os meus produtos preferidos da L'Oreal. Ela não entrou nas máscaras nutritivas preferidas por quê, gente? Justamente por isso, por ela não ter esse efeito de nutrição, não ter tido esse efeito de nutrição que ela tem agora quando eu não tinha química. Então é um pouco complicado, né, indicar esse tipo de máscara como nutrição e a pessoa pode usar e ter outro efeito totalmente diferente que era o que acontecia comigo, né? Então eu via as resenhas das pessoas falando que era nutrição e ficava Nossa, esse povo é maluco, né? Mas hoje eu vejo que não, que com a química tudo mudou e agora sim eu sinto o que tanta gente sentia antes com essa máscara, né? De acordo com o site oficial da L'Oreal Professionnel no Brasil Essa máscara é indicada pra cabelos rebeldes e com frizz Meu tipo de cabelo, com muito frizz Ela seria capaz de hidratar e nutrir os fios proporcionando 4 dias de efeito liso e eliminando o surgimento de eventuais frizz Olha, gente, hoje eu acredito, viu? Obviamente que eu não vou ficar 4 dias sem lavar o cabelo, né? Porque a minha raiz é muito oleosa, não aguento um dia sem lavar Mas o resultado que eu vejo agora, nesse pós-química Eu até acredito sim que ele poderia ficar esses 4 dias aí, né? Se você consegue ficar tanto tempo sem lavar e já usou essa máscara Pode contar aqui embaixo Se você tem essa experiência de 4 dias de efeito liso Ela possui a tecnologia Keratinoil Complex Rica em queratina Que atua na recuperação e reconstrução das fibras Então, tá vendo, gente? A própria L'Oreal gosta dela com uma máscara hidratante, nutritiva e reconstrutora Ela tem de tudo Então os cabelos ficam assim, nutridos, com brilho, macios e sem frizz Eu gostei bastante dessa questão do controle do frizz Eu fico bem impressionada ainda quando eu uso essa máscara agora depois da química Eu algumas vezes nem acredito que é a mesma máscara de antes A máscara também possui óleo de cucuí Que é rica em glicerina, né? Que atrai a umidade do ar pros fios Ela também tem azeite de oliva, que ajuda na nutrição dos fios E também a deixar o cabelo mais macio Tem o óleo de oionotera, que tem um efeito suavizante Além de ajudar a proteger os fios contra a perda de água E o óleo de cucuí, gente, que eu já citei Ele é ideal pra cabelos danificados e com alta porosidade Tem a arginina também, que é um aminoácido que ajuda a aumentar a resistência dos fios Deixando-os mais encorpados O ácido glutâmico, que é outro aminoácido que é hidrolipídico e impede que os fios percam água A serina, que é mais um aminoácido com capacidade de reabastecer os níveis de cisteína do cabelo Mantendo-o assim mais forte e suave Além de doar brilho e maciez Tem também a proteína de trigo hidrolisada, que engrossa e dá volume ao fio fino Doa brilho, repara os cabelos danificados E ela tem um baixo peso molecular, que é capaz de penetrar facilmente na haste capilar Tem também, gente, uma ceramida patenteada pela L'Oreal Que além de reparar, ajuda aí na nutrição também A vitamina E, que é antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, né? Ajuda na nutrição também dos fios Tem também um derivado de vitamina C, também com poder antioxidante Entre outras coisas, como silicones e ingredientes que ajudam a dar condicionamento nos fios Gente, e é isso, o resultado é esse cabelo assim Que realmente fica mais liso com facilidade Deu pra perceber Gente, vocês não tem ideia como eu faço, uso essa escova aqui de qualquer forma Aqui eu não separo, não separei mechas Fui fazendo superficialmente no cabelo E olha só, ele ficou mais liso do que costuma ficar Essa parte aqui de cima, especialmente Tá completamente controlado Não tem um dia nenhuma Nenhum frizz Não tô vendo, gente Quer dizer, não sei se vocês estão vendo Eu não tô vendo nenhum frizz ali no espelho Então, aprovadíssima essa máscara, né? Mais do que nunca E vou ficando por aqui Com esse meu cabelo agora super nutrido Hidratado, recuperado E cheiroso, viu? Ai meu Deus, que cheiro bom Ainda tá aqui, viu? Ainda tá Não sei se fica muito tempo Mas ainda tá bem cheiroso Eu vou pedir pra você que já chegou até aqui Pra dar seu like no vídeo Se você ainda não deu E pra se inscrever no novo canal da Bonequinha Inteligente Se você ainda não tá inscrito Eu deixo sempre aqui no topo Os links pras minhas outras redes sociais Onde eu tô postando outros conteúdos Inclusive, gente Eu tô postando sempre as promoções No meu canal antigo Bonequinha Inteligente Tá lá Eu não consigo ainda postar muitas coisas nesse canal aqui Porque ele tem poucos seguidores Mas tá sempre lá E tá sempre nos stories No meu Instagram Então, tá aqui embaixo O meu Instagram As minhas outras redes sociais E tem também O outro canal da Bonequinha Inteligente Onde estão essas promoções aí Onde eu compro todos esses produtos com desconto Então é isso, meninas e meninos Vou ficando por aqui Deixando aquele beijo pra vocês Daqui a pouquinho eu tô de volta Tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima